E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em desvantagem nas pesquisas, Bolsonaro se mantém firme na segunda posição. Os candidatos da terceira via comem poeira num longínquo pelotão de retardatários. Mas Lula e seus aliados comportam-se como se o jogo de 2022 estivesse jogado. Não excluem a hipótese de um segundo turno, mas avaliam que Bolsonaro irá para um eventual segundo round como o candidato favorito a fazer do adversário o próximo presidente da República. Alheio ao otimismo do seu principal rival, Bolsonaro maneja a arma mais poderosa de que dispõe, a caneta de presidente. Tornou-se impossível distinguir o presidente do candidato à reeleição. O ministro Paulo Guedes, da Economia, revelou que o governo planeja liberar cerca de 20 bilhões de reais do FGTS para que 40 milhões de eleitores endividados paguem as suas dívidas. Cogita-se reduzir a alíquota do ISS para estimular a compra de bens como geladeiras, fogões e máquinas de lavar. Embrulha-se para depois do carnaval um pacote de crédito de 100 bilhões de reais para pequenas e médias empresas. Começam a ser renegociadas em 7 de março as dívidas de 1,2 milhão de estudantes encalacrados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do MEC. Juntos, esses estudantes devem 38 bilhões de reais. Estuda-se a concessão de um reajuste linear de 400 reais para todos os servidores federais. Viria na forma de um auxílio-refeição. O custo para o Tesouro seria de 5 bilhões de reais. Encontra-se também sobre a mesa a ideia de enviar ao Congresso proposta de empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Se aprovado, os brasileiros miseráveis que recebem socorro mensal de 400 reais seriam autorizados a contrair empréstimos com descontos automáticos no benefício. O populismo do governo é proporcional ao desafio eleitoral de Bolsonaro. A estratégia traz as digitais do centrão. Os caciques do grupo se esforçam para transferir os holofotes da língua de Bolsonaro para a caneta do presidente. Os adversários ainda desdenham das chances eleitorais de Bolsonaro. Mas o presidente parece determinado a vender caro um eventual infortúnio. Boa noite.